Com 49 centímetros e 3 quilos e 200 gramas, Micaele Vitória é uma das primeiras crianças a nascer em 2014 em Pernambuco. Tranquila e muito saudável, ela veio ao mundo antes da data prevista, para a surpresa da mãe. Esperava ter ela lá para o dia 6. Você estava na festa de revê-lo, se preparando. Estava se preparando, organizando as coisas. De repente a bolsa estourou e eu tive que vir. Micaele nasceu por volta da 1h30 da madrugada desta quarta-feira e trouxe alegria para a maternidade no bairro do Prado. O nascimento do bebê de Joselma foi muito mais especial, porque é um bebê que nasceu em uma data marcante, né? Ela nunca vai esquecer, a gente também não. Mãe pela primeira vez, Joselma tem o apoio da avó paterna da filha, que não esconde a emoção de ter a primeira neta. Uma alegria na minha vida, né? Estou emocionada. O coração está batendo forte e estou muito alegre, né? Depois de 57 anos, você vai, né? Como o parto foi normal, mãe e filha devem receber alta nos próximos dias. Agora, o desejo é que Micaele cresça e traga ainda mais felicidade para a família. Tudo para mim, né? Lembrar tudo isso, né? E contar para ela quando ela crescer. Micaele crescer. Micaele crescer.